Fala aí pessoal da Foto e Fotografia, beleza? É, mais uma vez eu tô aqui e hoje eu quero compartilhar com vocês um momento não muito agradável pra mim porque eu sou ansioso demais, eu fiz uma compra aí pelo Mercado Livre e chegou, acabou de chegar, tá lacradinho, fechadinho e quero compartilhar com vocês aqui e quem tiver interesse em comprar também, vou indicar o pessoal que me vendeu, que foram, ó, ponta firme eu fiz o pedido na quinta-feira, mas como era feriado, eles estavam de recesso até dia 24 e... então chegou hoje, acabou de chegar, eu correu, acabou de tocar aqui, eu fui lá, desci correndo pra pegar por causa da ansiedade, né? Ainda tô esperando o meu Zoom chegar também é outra coisa que eu tô ansioso pra que chegue logo, é o meu gravador Zoom, que eu também comprei é... bom, primeiramente, quero agradecer ao meu amigo César Bartanha, ele que me indicou essa marca é... então, deixa eu abrir, né? Pra depois eu falar pra vocês de marca e tal, coisa e tal tá bom? Eu já cortei aqui o laca e depois que eu pensei em fazer o unboxing pra vocês então, ó, veio tudo bem protegido, tá? saco bolha bastante saco bolha e... o produto sim, é um LED o meu trabalho com filmagem, eu tô precisando muito de um LED desse porque, às vezes, dentro de um salão, dentro, né, de um lugar lá onde a gente vai fazer uma festa, alguma coisa acaba ficando escura a filmagem então, eu precisava muito de um LED e hoje eu consegui essa aí é a Jade, ó vocês estão vendo aí do lado aí ela tem um olho de cada cor, ó e ela é surda tadinha, né? gracinha, bom enfim, a caixa vai pros gatos e... esse é o LED ele é legal, ele vem nessa case aqui, tá? é... modelo dele ele é da VidPro, tá? ele é da VidPro e o modelo dele é esse aqui, ó Z96K segundo especialista César Bartanha me disse que é um dos melhores, né? que é bem... bem bacana, né? é... uma case legal, né? uma maletinha depois eu vou colocar ele dentro da minha outra mala que é maior um pouco, né? então ele fica bem protegido aqui dentro agora a gente vai abrir a maleta pra citar aqui e eu vou pegar vocês aqui e vem comigo aqui vou ter que ficar segurando, tá, pessoal? o celular aqui é um vídeo rápido, tá? só pra mostrar pra vocês então, vamos lá vamos abrir aqui e... uau! olha que maravilha beleza, hein? bom primeiramente quero agradecer ao pessoal da Turbo Variedades tá? os caras são ponta firme mesmo pode confiar eles estão lá no no Mercado Livre também tem o site deles é... que vocês podem entrar e procurar e... os caras entregaram muito rápido eu achei que fosse, sei lá chegar lá pra sexta-feira ou só a semana que vem e chegou hoje, tá? é... os caras colocaram ontem no correio e chegou hoje acabou de chegar então, enfim Turbo Variedades pessoal parabéns aí, tá? muito obrigado aí é... por ter... por vocês terem sido é... tão rápidos aí, né? com a entrega bom continuando aqui então aqui isso aqui é a nota fiscal vem com a nota fiscal então a nota fiscal esse aqui provavelmente um manual de instruções manual de instruções e a criança deixa eu colocar assim bom, a criança compõe de carregador da bateria a bateria tem uma paradinha aqui, ó eu preciso descobrir pra que que serve mas deve ser coisa à toa também é fácil de saber um adaptador porque o carregador aqui ele vem aqui, ó você vem aqui você puxa pro lado ele é desse quadradinho então caso você não tenha essa tomada quadradinha você tem um adaptador pras tomadas mais novas, né? de hoje em dia e o nosso querido e amado tão esperado e sonhado LED olha que legal uma coisa bacana dele que além da bateria você tem a opção de usar pilhas isso são cinco pilhas você pode usar as mesmas que a gente usa nos flashes tá? pilhas recarregáveis de repente acabou a bateria do LED você pode usar você tem essa opção de usar as pilhas bom o LED ele vem o LED ele vem com essa com esse filtro laranja que é de fácil encaixe porque eles tem as pontas imantadas aqui são imãs que tem nas pontas então você só chega aqui e coloca e ele fica bem firme, tá? então eu vou tirar esse então ele vem um laranja e ele vem um branco tá? pra ficar uma luz mais difusa tá? pra não ficar aquela luz muito direta então vem um laranja vem um branco e vem essa criança aqui ele é bonitinho viu gente? eu gostei demais aqui atrás essa rodinha aqui é o liga e desliga e regulagem de intensidade de luz tá? liga e desliga aqui embaixo você tem a opção de ligar um carregador carregador não uma fonte de alimentação direta nele tá? preciso ver como é que funciona também porque eu ainda não mexi com isso então não sei se é qualquer fonte tá? bom mas é isso aí esse é o LED vamos colocar a bateria vamos ver se ele tá com carga vamos fazer um teste vou colocar aqui a bateria rapidinho aqui depois a bateria e agora vou ligar opa tá funcionando olha que beleza que legal hein? ó bem forte você pode regular a intensidade galera gostei pra caramba viu? bem fraquinha ou mais forte fica bem legal então pessoal então pessoal então esse vídeo foi rápido só pra compartilhar com vocês aí mais uma conquista e também pra parabenizar aí o pessoal da Turbo Variedades tá? os caras tem produto pra caramba lá no Mercado Livre pode comprar com os caras de confiança o produto chegou aqui intacto tudo funcionando e tem bastante coisa lá até mandei uma sugestão pra eles quanto mais produtos de fotografia eles colocarem lá eu vou comprar com eles com certeza beleza? bom acho que eu falei tudo né? espero que tenham gostado do vídeo e tchau